Foi tudo tão tranquilo... Como deve ser? Sim. Felicíssimos, não é? Sim, tudo tão lindo. Foi tudo muito bom. Muito bom. Até que? Até que percebemos que ela tinha alguma coisa. O que é que notaram? A moleza dela, cada vez que pegávamos nela, ela cada vez mais mole, mais mole, mais mole. Na altura em que os bebés estão a reforçar? Sim. Portanto, três, quatro meses é isso? Sim, ela tinha três meses e qualquer coisa. E quando deixa totalmente mexer as pernas, eu olhava para as pernas dela com aquela esperança que ela vai levantar a perna. Mas não, depois ponha-a no banho e com a água ela começava a mexer. Mas pronto, é que a água os membros ficam mais leves. Mas notámos que ela estava... Havia qualquer coisa? Sim. Havia qualquer coisa, mas nunca pensámos que fosse isto. Isto, não é? Há alarme nessa altura ou estava completamente distante deste tipo de problemas ou já estava assustada? Porque há situações em que parece que antecipamos e temos pressentimento, não é? Teve algum pressentimento? Eu sabia que ela tinha qualquer coisa. Eu sabia. Sabia que ela não era uma bebê igual aos outros bebês. Mas não pensei que fosse tão grave. Pensei que pronto, com o tempo ia-se resolver. Não é? E até porque ela estava a adquirir os movimentos, não é? Ela quase que... Ela aguentava a cabeça. Aquilo que os bebês fazem na cidade, não é? Exatamente. Da cintura para baixo, é que estava diferente. E aí, médico? Sim. Pediatra? Pediatra. E ela realmente notou que a Maria Clara tinha perdido um dos movimentos que tinha ganho na última consulta, que era pôr as mãos para a frente e ela ficar assim com a cabeça. E quando ela faz isso, a Maria Clara põe a cabeça mesmo toda para a frente. E aí percebeu que a médica estava assustada? Sim, sim. No olhar dela eu vi e disse-me que seria, adiantou-me logo, que seria uma doença neurológica e que precisava logo de fisioterapia, imediatamente. Carina. Portanto, o mundo estava aqui, é aquela sensação de que começa a arruir tudo, não é? Exatamente. E depois espera-se de um... Mas aí não lhe dá um diagnóstico ainda, não é? Não, não. Fala-me de uma doença neuromuscular. E nós ficamos, pronto, não... Nem sabia o que era, provavelmente? Não, não.